Olha só, três elementos, um pai de família tem uma mercearia para sustentar a família, pagar suas contas e assaltado várias vezes, já não aguenta mais, Lise. Três bandidos, fuleiros, que já foram presos alguns. Com certeza, a história do 32 foi uma piada, ontem preso na rua. Marieta, por isso eu prendi um cara no outro dia, ele com 32, no outro dia ele já estava assaltando com 38, e foi preso. É o que nós estamos vivendo. Mostra a realidade desse país, desse estado. Olha aí, entrando aí. Olha os três aqui, olha os três entrando aí. Vão assaltar a mercearia. Olha aí, já rendeu a mulher e o cacho. Olha como está de cara limpa, de cara limpa. Antigamente escondia o rosto, hoje estou de cara limpa porque sabe que não dá em nada. Olha lá, já fechou a porta da mercearia. Como é que pode, rapaz? Olha só. Oito horas da noite, eles fecharam a porta, olha lá tentando trazer. Era tão bom que desse cara aí com o pessoal do choque. Hein? Olha aí. Olha aí, fecharam a porta, agora faz o que querem. Acabou. Acabou. Fechou a porta. Acabou. Vamos fazer o que querem ali dentro. Já rendeu o que estava aí dentro, olha aí. Olha aí, olha. Olha, é o estado que nós vivemos, é o país sem leis. O país só tem leis para algumas coisas. Para o resto, para bandido. A mesma lei que julga você, um homem de bem, julga esse bandido. Está aí assaltando, terrorizando aí. E de cara limpa, Lígia. Porque sabe que quando a gente empreende, outro dia está na rua. Não tem cadeia, não tem cadeia para botar esses caras. E eles ficam na rua aí, olha. Olha só. Olha. Olha, renderam as senhoras aí. Todo mundo. Aí todo mundo para o banheiro. A história é essa. Olha lá o 3-8 lá. É uma pistola, viu? É uma pistola, não é um 3-8 não. Olha o tamanho do bicho lá. Isso é o país que nós vivemos. É um país sem leis. Aí já juntou, todo mundo leva o povo para outro lugar. Ficou rodando com as pessoas de dentro. Ninguém entra mais. Olha lá a pistola do cara. Olha lá. E quando você prende, quando a polícia vai prender um elemento dele, você mete bala na polícia. A polícia tem que meter bala também. Acabou. Aí, olha. Olha, de cara ali, para todos os três. Qualquer informação sobre esses elementos, pelo amor de Deus, a população colabore com a sua polícia. Tire esses homens de circulação. Quem tiver com pena dele, leve para a tua casa. São os bandidos que vêm armados pegar você, seu filho, seu marido que está trabalhando, sua filha. Diga onde eles moram. Está aí o telefone do Gói. Tem o telefone de denúncia 181. Seu bairro é o laria, né? Seu bairro é o laria. Você vê como é que está as coisas nesse país. Depois fica vareta, fica apavorando a sociedade. Vareta fica terrorizando, terrorizando o cacete, doutor. A história é essa que nós vivemos. O povo que se defenda, senão morre. Não estou aí que mandando ele botar a revolta na cintura, não. Mas se defenda, a lei que o protege também o protege o homem de bem e protege esse bandido. É a mesma lei que julga eles. A história é essa. Ninguém aguenta mais. Eu quero saber que em Aracaju, que não teve alguém aqui da família que foi assaltado. E é os mesmos. Assalto a Londres é o mesmo. Assalto nos bancos é os mesmos. Daqui a pouco eu vou mostrar no banco quanto dinheiro eles levam no banco. Daqui a pouco. É o país que nós vivemos. Depois querem cobrar da população, não é? Os direitos que o povo tem que ser. O povo está sofrido, doutor. Eu não sei como esse povo vem dar voto. Eu não sei como é que alguém dá saída de domingo. Eu sou obrigado a isso, senão eu pago uma multa. Que democracia é essa? Onde eu sou obrigado a votar. Senão eu pago uma multa. Deus me livre, não aguento mais. Estou de saco cheio. Pode estar certo disso. Vamos trabalhar, dona Lívia? Me dá isso aí. Não tem quem não aguente não, rapaz. Venha fazer um programa desse para ver se você não fica estressado.